Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, aqui são alguns dos mais de 500 modelos em formas para artesanato de gesso que nós, do Paraíso das Formas, temos disponíveis para vocês. E olha só pessoal, aqui são modelos em formas, aqui os artesanatos feitos para vocês verem. São muitas formas, pessoal, bonitas que nós temos, novidades. Nós temos mais de 500 modelos e aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato de WhatsApp para você que quer adquirir essas formas. Nós entregamos para qualquer lugar do país. E temos pessoal, promoção nesse dia 25 de 11 de 2022, somente esse dia. Nós temos promoção de 25% de desconto para você que comprar nesse dia de promoção. E você que está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva. Ativa o sininho para você poder receber as notificações de vídeos novos e ficar por dentro das novidades em formas que eu estou trazendo aqui quase que toda semana. E olha só pessoal, para você que se interessou em comprar as formas para artesanato de gesso, Olha, o nosso zap está aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar em contato e a gente vai mandar para você os nossos catálogos para que você possa conferir os mais de 500 modelos em formas que nós temos disponíveis para vender. E olha só pessoal, vamos lá. 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 Espero que todos tenham gostado do vídeo e até a próxima. Deus abençoe a todos. E olha só pessoal, vamos lá.